Alô você, Valguedes, canal Supobo Esportes, ao lado de Barba Murcha, decisão da 16ª edição do Giló, só site do Giló 2023, São Roque e Bahia de Almas, quem vencer leva a taça de campeão Barba. Começa, tá valendo a decisão, já está rolando aqui no Giló. Valguedes, as duas melhores equipes da competição, o Bahia de Almas está invicto, não perdeu pra ninguém, o São Roque veio de uma vitória apertada, mas se garantiu, é um jogo que promete. Meteu a cabeça Eduardo pra fazer o corte pra Bahia, arma o contra-ataque, o tricolor de Almas, tenta entrar na área, vai armar, preparou, mandou, chegou fácil pra goleiro do Daniel. Daniel, Supobo Esportes, decisão do Giló 2023, Bolacha, chegou de cabeça com facilidade, Daniel, já saiu rápido pela esquerda, usa as mãos, 0x0, decisão do Giló 2023. Luar com a marcação, dividida, é feio Bahia, bola pela direita, abriu espaço do time do Grasso. Fez a proteção, usou experiência, falta, a equipe do tricolor. Essas bolas sempre o Delbala, consegue, vem o Delbala. Delbala vem pra bola, dois homens fazer a barreira humana. Vai mandar, Chubo Grosso, Delbala, autorizou, Del, preparou, mandou o Chubo Grosso. Daniel faz uma gigante defesa da Bahia Muncha. Bela cobrança do Delbala e bela defesa do goleiro do São Roque, que estava bem colocado. Esse canteio vem e deu bala. Autorizou, esse canteio cobrado por baixo, ninguém entendeu a jogada. Supaco Esportes, decisão do Giló 2023, olha o lançamento, meteu a cabeça pra safar o Bob. E chegou chegando, cruzeiro do São Roque apertando em busca do primeiro. Esse canteio cobrado, ficou no meio do caminho, o corte foi feito. Mais uma bola parada pela Encar. Dessa vez, ninguém entendeu, passou e Bulacha ficou só olhando. Bola parada agora pra equipe do São Roque. Bulacha, armando só a barreira, autorizou, mandou a Chubo Grosso. Meu Deus do céu, o que é isso? Mais uma bola parada pra equipe do Tricolor de Aulas, que busca o primeiro gol, 0 a 0, jogou na cozinha. Fez o corte, tá girando, meteu a cabeça. Minha nossa senhora, por pouco. Foi o Sé que chegou metendo a cuca barba. Por um sério, ninguém entrou em Itá, mas ele tava lá, batia o detalhe, mas o goleiro Daniel tava bem colocado. Tirou tinta. Vencendo o Bahia, fez o lançamento, chegou o Gustavo, atropelou a falta. Vai levar o amarelo do Gustavo. O artilheiro Gustavo atropelou e vai ser amarelado. A gente confere aí no reclame, olha só. Barreira sendo formada. Vem o Bahia. Sé vem pra bola, 0 a 0. Aí o batalhão, 5 pontos, fazendo a barreira humana. Thiago foi pra bola, vem o Bahia, mandou a Chubo Grosso. Por baixo, o corte foi feito. Isso que eu tenho encontrado por baixo, o Daniel faz uma grande defesa. Tá se destacando, o goleiro do São Roque, Baba. A semana passada, ele fez grandes defesas, salvando a equipe. Ele tá sendo diferente hoje aí, o Bahia vem na pressão. O Bahia tenta de qualquer maneira. Vamos conferir assim, o goleiro aí, essa defesa dele aí, ó. Esquinala pro São Roque, já foi batido. Afasta. Bola que pertence novamente ao time do São Roque, vai na pressão. 0 a 0. O treinheiro Gustavo, que não marcou ainda. Botou. Mas isso não tem cobrado, por baixo. Afasta de qualquer maneira, o Fossé. Olha o contra-ataque, vem o Bahia. Abriu espaço pela esquerda. Delbala, abriu, preparou Delbala, se me passou. Começou. Começou. Dois tempos. Bola pro Bahia. Eduardo. Vai levantar, levantou, dentro da cozinha. Meteu aqui, esse tiro esquinado. Descampeio, cobrado. Boa na jogada. O Fossé. O esquema, cobrado. O Esperite Mildo. Último gol de Almas na frente Agora, Bahia de Almas, um milho de cabeça São Roque, zero da babuxa Deixaram o milho sozinho, ele simplesmente voou Seguindo o último andar, testou para fazer um golaço É um golaço, é um marido Vem São Roque, Gustavo, jogada pela esquerda Abre espaço, pede por um a zero Novamente Gustavo, ajeitou, falta Em cima do lance, o coco está no chão Vem para a bola Fabrício, pega pouca distância Autorizou, Fabrício vem para a bola Mandou chubo grosso Tirou a tinta do goleiro Bolacha Que foi nela Perde por um a zero São Roque Mas cresceu no jogo Fez o paredão, na hora o corte foi feito O jogo ficou mais movimentado depois do gol Um a zero Bahia de Almas Vira o esquinado Vem para a samba, o time do São Roque E tem o timaço, o coco Fabrício, escanteio cobrado no meio do caminho Está valendo, meteu a cabeça Último andar, goleiro Bolacha Falta para a equipe do Bahia Mildo vem para a bola Autor do único gol que o gola está agora Três homens fazendo, a barriga humana Vem para a bola, muda o todo o gol Mandou chubo grosso para fora Super esportes decisão do Gilão 2023 Por aqui o Bahia vai vencendo por um a zero o gol de Nildo Ele estava apelando bem o Google A bola que pertence à equipe do São Roque E perde por um a zero Busca o gol do enfate Jogou dentro da cozinha Mais uma vez A batia A barriga A barriga A barriga Que bom A barriga A barriga Eu quero ver de novo O barriga Bem colocado A barriga A barriga O escanteio vai ser cobrado E o Dão meteu a cabeça no primeiro pau Afastou para a equipe do Bahia 1 a 0 Vai vencendo o tricola de Almas Bola já parada O Gustavo Da esquerda Mais uma defesa Aça do Bolacha E foi o último lance Final do primeiro tempo Por enquanto Bahia 1 São Roque 0 Em nome de Giló Fest Está valendo o segundo tempo Aqui em Caruaru Decisão do Society 16ª edição Por aqui o Bahia de Almas Vai levantando o Caneco Vencendo por 1 a 0 Gol de Mildo De cabeça No primeiro tempo Escanteio cobrado Pelo alto O Bolacha Foi no último andar Contra-ataque do Bahia Olha só O Bob foi atropelado aqui Olha só Falta que pertence A equipe tricolor E sempre O Delbala Ajeita com carinho O experiente Delbala Dois homens Fazer a barreira humana Vem para cima O Bahia de Almas Que vence por 1 a 0 Já autorizou Mandou Chico Grasso Tirou tinta Tem pressa O time do São Roque Perde por 1 a 0 A turba é bastante quente Excelente público Olha o Bahia Entrou na área Mandou Chico Grasso Mais uma tentativa Perigosa Em busca do segundo gol Por pouco Não era o segundo Barbá Verdade Por pouco Ajeitou Avenida abriu Tem espaço Ainda preparou pouco Mandou Chico Grasso O Carasso tentou dominar Mas foi muito forte Ele ficou reclamando Barbá Verdade O ponto demorou demais E perdeu a chance De empatar o jogo 1 a 0 Vai vencendo a equipe Tricolor Olha ajeitada Mandou Chico Grasso Fez Arrumou O paredão Ajeitou Agudo O X chegou Chegando E é ver o Sorroque Gostou do empate Fechava ali o Bolacha Tá bluscando o gol De empate É ver o Sorroque Ele é fruto E o Bolacha Fez uma gigante defesa Impedindo o gol Da equipe Do Sorroque Excelente defesa Porque foi realmente No escuro Cruzamento da esquerda Bob Perde a chance Do segundo Bob Esse aí Até eu faria Barbá Verdade O chance perdido Ele faz o segundo A cara de Bob Pressiona o cruzeiro Do Sorroque Vai tocando a bola Procura espaço Ajeitou Pela direita Vai pintar o gol Empate Pra fora Chance perdida Do time do Sorroque Mais um gol Que poderia ser O empate Barba Vem na pressão Sorroque Coloca o jogo Dentro da cozinha Boracha Faz duas Gigante defesa Vai na pressão Volta tudo de novo Sagrão Felipe Sai com o gol Perde por um azar O tempo vai passando Finalizou o jogo Lançamento Pela direita Vem pra cima O time do Cruzeiro Pouco no espaço Pediu faro Pouco no segundo lance O Agro mandou seguir E é bem o Bahia Em busca do segundo De jogada bonita Segundo pouquinho do jogo Segundo agora Passa um pouco Volta novamente Tá valendo o jogo ainda 1 a 0 Tricolor de almas Vai levantando a taça do campeão Esquenteio Cobrado Acabou perdendo Lá no fundo Vai dar Quebeu o Sorroque Calazá Vai com o guarda No empate Sozinho Preparou E o perdido Graça Defesa do gigante Boracha Só de um mais Não fez o Bahia Babá Fechou Fechou Mas o Calazá Faltou tranquilidade Tava sozinho Espaço aberto Encosta mais um pouquinho E acerta a gorduchinha Chance perdida Que realmente Vai fazer falta Revenção rock Naldinho Puxou contra-ataque Deu errado Vai acabar O Bahia de almas Vai levantar A taça de campeão Da 17ª edição Fim de papo Bahia de almas Campeão Do Sol Saito Do Gilão 2023 Olha só a festa aí Da equipe Do Bahia E venceu por 1 a 0 E levantou a taça de campeão Supapos Fortes Zilofest 2023 Agradecer a Deus primeiramente A todos A gente foi campeão Aqui no Garuaru A gente montou um time Ótimo Para chegar a essa final Graças a Deus Como campeão A carreira está começando Agora Começar com o título Já é importante Acho que o Bahia de almas É isso Quem achou que o Bahia de almas Tinha acabado E o Bahia de almas Estava lá embaixo Mas esse ano A gente vai ressuscitar Com o Fendel Já começando Com o pé direito Com o campeão do Garuaru E agora esperar O Itens aí Para chegar a campeão Mais uma vez Qual a sensação Você que fez sucesso Dentro de campo Agora fora das patrulhinhas A sensação É de alegria De estar sempre Dentro do futebol Lá em almas Que a comunidade É merecedora Do instituto Que a gente vem passando Eu acho também Agradecer muito a Deus Também Pela dificuldade Que a gente vem passando Nos anos etériores Mas graças a Deus A gente voltou Ao cenário do futebol Agora Com o pé direito Como eu falei Ficar campeão Acho que A comunidade de almas Está todo de parabéns Pelo que vem fazendo Dentro do futebol Vem o sub-11 Vem o sub-13 Agora vem os adultos Vem o sub-veterano Mas vai vir forte Esse ano Nunca enchei o devido de 13 Valeu E o título Para a comunidade de almas Você também fazendo parte Dessa comissão É graças a Deus O nosso projeto Deu certo Junto com a galera Aí Fui convidado Para montar a equipe E trabalhar também Junto com O Ney O Neymal E Everaldo Gabriel E toda a galera Para a gente Unir forças Para a gente Confirar esse título Graças a Deus A gente ficou honrado Foi esse título Maravilhoso Foi 5 partidas Ganhou todas as 6 partidas E desesperadamente A gente agora É só para memorar o título E Matheus Esse ano aí Qual é o futuro do Matheus? Rapaz Vários campeonatos aí Graças a Deus Vem surgindo Vários municipais É Sábado Estarei em Nimo Chapéu Lugar Em qual eu nunca trabalhei Orolânia Porque vocês estavam Estavam trabalhando sempre Vai começar o Jacopinense Agora o Pinto Albaçu Capitão E Chaveira Já está rolando E agora O que é esse aqui A gente vai morrer Também para a gente Chegar o título lá Que é a comunidade Almas Vai ser como treinador Aqui em Almas Como coitense Como treinador Como treinador certo Falei Graças a Deus Graças a Deus A equipe da gente É uma equipe boa A gente veio desempenhando Muito bem E eu fui coroado Agora nessa final Para fazer esse gol E eu agradeço muito Essa comunidade Esse cara que me chamou Nelialma Cheu E Adoilson Porque é um cara É um irmão Que eu considero É de muita longa distância Falta você especialista Agora a cabeça Foi abençoada nesse gol Não foi? Também Também De cabeça eu faço Graças a Deus É Deus É vir me abençoando Cada dia mais E cada dia que eu venho conquistando É isso aí Qual o futuro do Nil do 2023 Você está jogando nos campeonatos Não E agora Eu vou encerrar Os caras que eu jogo Eu vou encerrar Quantos anos? Não, Nil Quantos anos? Não, dá pra jogar muito, Nil Dá pra jogar ainda, rapaz Obrigado, Nil Obrigado, Nil Você está bem O tricolo de almas E o guião Da décima sexta missão Do Gila 2023 Do Gila 2023 No Gila 2023 No Gila 2022 Onde? De Sicaragua E a gente tem que entrar no coração A verdadeira vibra que eu